Já que é oficial, começando mais um vídeo pra vocês Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo aqui abrindo mais um agente lendário pro nosso time Eu fiz uma mudança aqui pra vocês que não sabem, ó Vou tratar o Tony Cross, o Hakimi, pra fechar a lateral direita E fechei meu time já, né galera? Então o próximo que vem, só se ele for muito bom, né? Pra ganhar espaço no nosso time Vocês estão perguntando por que o contrato desse jogador aqui, ó Olha, ele é alto, 1,99 Não sei se vocês já tem Se vocês conseguiram achar um jogador dessa altura Mas eu consegui, né? Ele vai ficar no time Ele é muito bom, então eu achei no time E bora lá, bora abrir um agente lendário Rapidão pra nós ver quem vai vir E é isso rapaziada, curte aí, passa no meu Instagram Tá no primeiro link da descrição Estamos chegando a 9 mil seguidores Bora lá E aqui no YouTube a gente já sabe, né rapaziada? Arruma os 8K Estamos subindo muito rápido Muito obrigado a todos vocês Bora lá Olha esse ataque O time tá bom, o time tá bom Roberto Firmino, ele jogou muito Vou deixar ele no time também Bora ver quem vai vir É nóis E bora ver qual jogador vai vir pro nosso time Pra ajudar nóis e mais e mais Bora ver Eu quero um atacante Não, um zagueiro Bora ver, bora ver É 11 Pogba 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 E aí rapaziada Ele é alto Pogba Ele vai jogar nessa posição também Pogba Dá bom E aí como é que faz com ele Pogba Vai jogar mais nessa posição aqui Né ó Aqui Então ele Vai tomar Vai brigar com a vaga Por Fabinho E Tony Kroos Tony Kroos Eu gosto de jogar ele Por esse lado E por esse Mas e aí Deixa o Pogba No meio do campo Vendo ele Deixa ele no time Como é que eu faço rapaziada? Deixa nos comentários Se eu vendo Ou deixa ele no time Beleza? Então Tamo junto É nóis Valeu E fique com Deus Tamo junto